Alô? Alô, Dona Prudência? Hum, sou eu. Dona Prudência, a gente é do Comitê Olímpico 2020 em Tóquio, e a gente tem umas medalhas aqui pra senhora. Umas medalhas? Oh! Medalha de quê? As medalhas olímpicas que você ganhou, não tá lembrada, não? Aonde que eu ganhei essas medalhas de quê? Me explique, eu não tô entendendo. Não, porque teve um concurso pra eleger a mulher mais frouxa do Brasil. E você ganhou desesperada porque é a lama de maré, né? Foi mesmo? Foi, você não é a lama de maré? Ai, é? É, bem frouxinha. Tenha vergonha, seu baitola. Você é um baitola. Vai dar teu c**** pra quem tu quiser. Como é que tu... Olha isso aí. Depois na tua vida, tu vai saber respeitar as pessoas. Ai, faz direito com homem, viu? Você é um homem? Sim. Vai te empregar que tu é trabalhando, filho de uma cutruvia do cabaré. Olha isso aí, mãe. Alô? Eu tô com as medalhas aí de lama de maré. Chame ela. Mede no c**** da tua mãe, seu filho doé. Tu não tem o que fazer não, porra. De lama de maré? Só do c**** da tua mãe só. É da c****. Mas tem que levar pra prudência, que foi ela que ganhou as medalhas. Você manda sua mãe e seu pai ficar com a pé aqui, tem um zumbi, tem um c**** grande, eu mando só ficar no c**** da sua mãe, viu? E seu pai, seu filho de corno. Vai caçar uma... Vai caçar ali da p****. Tu vem pra cá que tem um zumbi... Bem grande. Tu quiser, tem. E lama de maré? Um p****. Um zumbi... 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 Tu também é frouxo igual a lama de maré? Tem que aguentar um zumbi...